Bom dia a todos e a todas Eu escolhi um texto bastante interessante da Bíblia Sagrada Para termos o privilégio nessa manhã de ouvirmos E aprendemos um pouco com a Palavra de Deus Acerca de uma certa mulher Eu te convido a abrir a Bíblia No Evangelho de Lucas capítulo número 8 E o versículo de número 43 Lucas capítulo 8 Versículo de número 43 Todos encontram ele? Lucas 8, 43 Diz assim Vamos fazer uma leitura Só acompanha enquanto eu leio E estava ali certa mulher Que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia E gastava tudo o que tinha com os médicos Mas ninguém puderam curá-la Ela chegou por trás dele Tocou na orla de seu manto E imediatamente cessou a hemorragia Quem tocou em mim? Perguntou Jesus Como todos negassem Pedro disse Mestre, a multidão se aglomera e te comprime Mas Jesus disse Alguém tocou em mim Eu sei que de mim saiu poder Amém? Eu gostaria de ministrar Nesta manhã Acerca de um tema Que para nós teólogos E para nós também Que servimos a Deus É fundamental Ou seja A fé em Jesus Cristo É um fator Intricamente ligado A nossa jornada cristã Então o que seria de nós Sem a fé? Nós temos que ter fé Para acreditar Que o mundo foi criado Nós temos que ter fé Para acreditar Em diversas questões Da nossa vida E para também Enfrentar as adversidades Da vida O que seria de nós Sem a fé Para acreditar Que de fato Seremos salvos Existe uma história Muito interessante Antes que eu comece A adentrar o texto Que eu acredito Que muitos aqui Já ouviram E parece que Posso ser um pouco Desgastante Mas é muito interessante Fazer essa comparação Existe um certo alpinista Em determinado momento Da sua história Ele descendo De uma alta montanha O seu material Agarrou-se De repente Ele se viu Acuado Num determinado ponto Que ele estava descendo Daquela montanha E de repente Veiam as nuvens A neblina Ele ficou atormentado Com aquilo De maneira que Ele ouviu uma voz Que disse Corte a corda E pule Só que ao ouvir A voz Ele temeu E teve medo E não deu credibilidade A aquela voz Resumindo Ele estava apenas Um metro no chão Para chegar No destino Que ele queria Porém Ele não acreditou Naquela voz Não deu credibilidade Aquela voz E o texto Que nós lemos Nessa manhã É um texto Muito interessante Porque Lucas Que escreve Também o Evangelho Que leva Seu nome Ato dos apóstolos Como nós conhecemos Ele escreve Essa narrativa Ele não foi Testemunha ocular Dos milagres Dos sinais De Jesus Cristo No entanto Ele era um homem Muito culto E teve uma capacidade Tremenda De coletar as informações E relatar Acerca Desses acontecimentos E ele escreve Acerca dessa mulher No entanto É interessante dizer Que Nos três evangelhos Sinóticos Ou seja Mateus Marcos E Lucas A história Dessa mulher Ela está entrelaçada Com a história De Jairo O príncipe da sinagoga Ou o principal Da sinagoga O principal homem Que ajudava A administrar o templo Escolher quem ia Ministrar O ensino no templo As orações Enfim Era um homem Que ao ver Jesus Entrar Na determinada cidade Ele roga Que Jesus vá Até a sua casa Pois com a filha De 12 anos Que estava À beira da morte E quando Jesus Vai a caminho Da casa de Jairo Surge então Essa mulher Anônima Conhecida na Bíblia Como a mulher Do fruto de sangue E essa mulher Para entendermos Um pouco O que é essa mulher Como ela viveu Que sofrimento Ela passou Basta nós olharmos Para a Torá Observarmos O livro de Levíticos Capítulo 15 Do versículo 18 E em diante Que trata A cerca da impureza Da mulher E também do homem Uma mulher Que se encontrava Na situação dela Uma hemorragia Com um fluxo De sangue Se fosse ele Um fluxo normal O período De sete dias Da menstruação Essa mulher Também era considerada Impura Conforme a lei De acordo Com a lei Estabelecida Por Deus Por intermédio De Moisés E essa mulher Pior ainda Ela vivia Uma vida De segregação Uma vida Separada Uma vida Excluída Tanto do momento Cúltico Quanto da sociedade Da sua família Pois a lei Era bem clara Para esse tipo De pessoa Ela nesse momento Ela estava em cura Ou seja A impureza Nela Também Fazia com que Ela Tivesse que viver Afastada As pessoas Não podiam Tocá-la Diz a Bíblia Que os utensílios De porventura Ela viesse Tocar neles Ninguém Poderia tocar Ou se tocasse Seria considerado Impuro Até a tarde Devido a impureza Dela Imagine bem Essa mulher Se fosse casada O marido Não poderia tocá-la Porque diz a Bíblia Que se tocasse Também No período Menstrual Aquele que a tocasse Seria considerado Impuro Até a tarde E aquele que sentasse Que deitasse Na mesma cama Que ela Enfim Que sentasse No mesmo banco Que essa mulher Seria considerada Impuro Agora imagine Uma mulher Nós sabemos Que pela ciência A mulher Ela tem Uma capacidade Menor Da reposição Sanguínea Que o homem Nós temos Um homem Nosso corpo Coração Que bombeia O sangue E salve Engano A cada 21 segundos Mais ou menos O coração Vão ver o sangue Que percorre O nosso corpo Levando oxigênio E nutrientes Para as nossas células E para o nosso corpo Para que tenhamos vida E em contrapartida Essa mulher Não estava só imunda Essa mulher Estava perdendo Vida Porque a vida De acordo com Levíticos 17 11 A vida De todo ser humano Está no sangue No quesito Ao nosso corpo físico A vida está no sangue E essa mulher Estava padecendo Sofrendo Há 12 anos Até que Ao observar Que Jesus Chegou Naquele local Ela pensa Se eu for lá E tocar nele Na orla Das vestimentas dele Eu serei santo Dessa minha Enfermidade Lucas diz que Ela já havia gastado Tudo Com os médicos Tudo que ela tinha Os seus afazeres Ela já havia gastado Tudo com os médicos Aí nasce uma esperança Nasce um triunfo Da fé Que é o tema Que eu estou Subordinado nessa manhã Um triunfo Da fé Sobre a diversidade O triunfar Pela fé Sobre a necessidade Sobre o problema Sobre a causa Que ela está vivendo Naquele momento ali Então ela pensa Se eu for lá E tocar Na orla Das vestimentas dele Eu ficarei Santo Livre Da minha doença Ora A Bíblia diz que Jesus Ele quando estava No sermão da montanha Em Lucas Descreve isso No capítulo 6 Versículo 19 As pessoas Se aproximavam dele E pediam Para tocar-lhe Porque sabiam Que dele Emanava um poder Curador Um poder Que curava As pessoas Ansiavam Em tocar Em Jesus Porque ao tocar Nele Claro que não De qualquer maneira Não era um passe De mágica Mas Muitos Tocaram Acreditando Ou seja Em outras palavras Tendo fé Que em Jesus Ao tocar nele Ia emanar um poder Curador Um poder Libertador Que iria Livrar-os De qualquer Enfermidade Existe algo Que para todos nós Aqui É um Essencial E esse algo Chama-se A fé Para triunfarmos Sobre as nossas Aniversidades Sobre as nossas Enfermidades Sobre as nossas Perdas Eu quero citar um exemplo Bem breve Eu em 2015 Eu peguei um carro Queimado Um carro Ano 2008 Totalmente Completo Eu havia pregado Em São Mateus Cheguei Chegamos em casa Mais ou menos Meia noite E de repente Da duas horas da manhã Minha mãe bate na janela Diz William O carro está pegando fogo Um drogado Havia colocado fogo No meu carro E no outro dia Segunda-feira Nós tínhamos o culto Na igreja Eu estava lá no culto Sentado no altar Dando a Deus normalmente Exercendo a minha fé E de repente Um pastor do meu lado Diz Rapaz Você está aqui Se eu fosse você Eu nem aqui estaria Você acabou de perder um carro Eu falei Eu perdi um carro Mas eu não perdi A minha fé Em Jesus Cristo Estou aqui para adorar a Deus Mediante a fé E servi-lo Mediante a minha fé Para adorar o Senhor Então Nós vamos precisar Da fé A todo tempo Em nossas vidas As intempéries Da vida Estão aí Bem latentes Os problemas Da vida Não tem como Nós fugirmos De nenhum dos problemas Que venha Nos sufocar No entanto Se nós tivermos fé Em Jesus Cristo Nós iremos triunfar Sobre todas Essas necessidades Entretanto Existe algo Que pode bloquear Os milagres De Jesus Os sinais De Jesus Vamos assim dizer E os acontecimentos Maiores Em sua vida Isso chama-se A incredulidade Ou a falta de fé Basta você observar Que Jesus Ele fez vários E vários sinais Na Bíblia Sagrada A Bíblia Sagrada A Bíblia Sagrada A Bíblia Sagrada A tempestade E açoitando E açoitando O barco O barco Quase na pique Quase naufragando Quase afundando Os discípulos Desesperados Observem Que o mestre Está dormindo Na ponta do barco E fala O senhor Não se importa Que nós vamos Perecendo Jesus Levanta Diz Aquieta Te vendo Calma Te amar Cessou Houve grande bonança E Jesus Perguntou para eles Aonde é Que está A vossa fé Ainda não tens fé Em outras ocasiões Ele diz Como no caso de Pedro Homem de pouca fé Ou seja A fé É um bloqueio Para que nós Não venhamos Triunfar Sobre As necessidades Sobre As adversidades Essa mulher Pelo contrário Ela determinou Ela focou Em Jesus Que tão somente Poderia Solucionar o problema Dela E disse Eu vou lá Mesmo não podendo Estar ali Naquele local Porque ela é Impura Observe que O toque Que ela deu em Jesus Foi um toque Sorrateiro Foi um toque Furtivo Tem autores Como Maier Com Adolf Ou Al Adolf Eles dizem Que o toque Foi roubado Foi um toque Furtivo Ela foi por detrás Tocou na orla Das vestimentas De Jesus Com quem Não queria ser Percebida Mas Determinada Pela fé Em tocar em Jesus E quando ela toca Na orla Da vestimenta Dele Jesus Para No meio Da multidão Uma multidão Que diz a Bíblia Que o aglomerava-se A multidão O apertava Diz a Bíblia E como é Que ele iria saber Que alguém Me tocou Sendo que a multidão O apertava Ele fala Alguém Me tocou Como todos Ficaram calados A Bíblia diz Que Pedro Fala Mas Senhor Como dizes Que alguém Te tocou Veja a multidão Que te oprime Te aperta Como é que Dizes que alguém Me tocou Jesus fala Alguém Me tocou Porque de mim Saiu Poder Saiu O túnel Saiu Poder A virtude A mesma virtude Que emanava Quando ele estava No sermão do monte E as pessoas Queriam tocá-lo Porque sabiam Que deveria sair Esse poder Curador Essa virtude Reveladora Glória a Deus Eu observo Que não só O exemplo Dessa mulher Mas também A fé Colocada em ação Para triunfar Em meio As adversidades Veja que em Lucas Capítulo 7 Existe a história Do centurião De Cafarnaum Que estava Com o seu servo Doente E esse centurião Teve o auxílio De judeus E os judeus Disseram Olha Ele é digno De que faça Tal coisa Por ele E ele não Se sentiu digno Quando Jesus Estava chegando Com aqueles Que o levar Ele olha De longe E fala Não Eu não sou digno De que entres Na minha casa O servo dele Estava perecendo Carecendo da ajuda No entanto Ele diz Eu não sou digno Que entre na minha casa Basta só Uma palavra E o meu servo Vai ser curado Jesus falou Grande é Sua fé Nem mesmo Em Israel Eu vi Da minha fé Existe um outro Exemplo de fé Que é muitíssimo Interessante Vamos assim Dizer No início Do ministério De Jesus A mulher Cananéia Ocirofenícia Ela Suplica Pela sua filha Jesus fala Não é nisso Eu tive o pão Da boca dos filhos E dê Para os cachorrinhos E ela diz Mas Até os cachorrinhos Comem das mudadas Que caem Da mesa Dos vossos senhores Ele nos olhou Para ela E disse Mulher Grande é A sua fé Assim seja feito Porque como você Creu Como você Acreditou Então a fé É um fator Fundamental Para que nós Venhamos triunfar Sobre as nossas Necessidades A fé É um fator Fundamental Para que Jesus Venha Fazer em nós De fato Aquilo que Deus Um dia Pré-determinou Que quer fazer Sobre a sua vida Nós passamos Por diversas Adversidades Por diversos Problemas Por diversas Lutas Entretanto Não vai ser Um ritual Não vai ser Um passe De mágica Não vai ser Um simples Entrar dentro De uma igreja Participar De um culto Adorar a Deus Levantar a mão Estender as mãos Não vai ser isso Jesus deixou Bem claro Que o que Aproximou Essa mulher Dele O que fez Com que Essa mulher Recebesse A cura dela Ora Ela estava Doze anos Padecendo Doze anos A idade Da filha de Jair Doze anos Padecendo o fluxo De sangue Perdendo sangue Perdendo vida Tendo que viver Segregada Separada Ser excluída Da sociedade Do seu convívio Normal Para com as pessoas Até com a sua família Sendo Penso eu Vamos conjeturar Muitas vezes Muitas vezes discriminada Sendo muitas vezes Separada De momentos Familiares De momentos De festividades Sendo E muitas vezes Tendo que viver Isolada Num momento De sofrimento De dor De carência Porque ela Estava Até esse momento Impura Mas quando ela Determina Imagina Se eu for lá E tocar nele Eu penso Que essa mulher Por certo Ela ouviu falar Que quando as pessoas Tocavam em Jesus Recebiam esse tal milagre Por quê? Ela já havia gastado Tudo que ela tinha Com os médicos Toda a sua riqueza Toda a sua fortuna E de acordo Com as histórias Antigas Do oriente A consulta A pessoa Para usar o dinheiro Ela tinha que ter Um poder Exitivo Para pagar O médico Para ter uma consulta E por certo Ela procurou Todos os especialistas Da sua época No entanto Nenhum Pudera Ajudá-la Diz a Bíblia No entanto Jesus Pela sua graça Ele cura Essa mulher Sem que ela Entregue nada Para ele Somente a fé Ao se aproximar dele Então a cura Que ela recebe Não é uma cura Mediante O toque Um passe de mágica Quero ser bem claro A cura Que ela recebe O próprio Cristo Depois de dizer Alguém me tocou Porque de mim Saiu virtude Aí a mulher Se manifesta E diz para ele Por que é Que ela O tocou Se ela Relatou para ele Por que ela Havia tocado nele Por certo Ela deu um relatório Deveria ter dito A ele Olha Tem 12 anos Que eu vivo Com essa eternidade Já gastei Toda a minha fortuna Eu tenho que viver Separada Eu tenho que viver Uma vida Segregada As vezes As pessoas Olham para mim Quando me veem E já me olham Com o olhar De discriminação Porque sabem Da minha situação E eu toquei No Senhor Crendo Que seria Pela fé E seria A minha última Oportunidade Agora imagine Jesus agora Vai despedi-la E vai mostrar Por que é Que aquela cura Aconteceu Ele diz Mulher Vai em paz A tua fé Te salvou Amém Eu espero Que nós Nessa manhã Em meia Todas as Intempéries Da vida Em meio A pensar Em trancar A faculdade Em meio A pensar Em desistir Pensar Em parar Desanimar Da nossa jornada Ministerial Porque eu sei Que é pesaroso Para muitos De nós No entanto Mediante a fé Como foram Os antigos Como diz a Bíblia No livro de Hebreus Capítulo 11 E Hebreus Capítulo 11 Para me finalizar Diz Ora sem fé É impossível A agradarmos a Deus Porque é necessário Que aquele que se aproxima De Deus Creia Que Ele existe E é galactoador Daquele que busca E o fé Nós possamos hoje Sermos mais Ousados Colocarmos a nossa Fé em ação E a nossa prática De que Jesus Cristo De fato É aquele que opera milagres É aquele que cura É aquele que liberta E que Mediante a nossa fé Nós vamos alcançar Os nossos objetivos O que impede-nos Nessa manhã De acreditarmos mais em Cristo O que é que te impede Nessa manhã Pois a fé Ela está Intristicamente ligada A nossa jornada cristã A nossa caminhada E é mediante a fé Que nós cremos também Na nossa salvação Que Deus abençoe A todos Nessa manhã Amém Amém Amém